Vamos ser muito diretos, assim, o que é o centro dessa reforma? O centro dessa reforma se fundamenta em dois pontos. Primeiro deles, deixa de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. E passa a existir apenas a aposentadoria por idade, a mulher aos 62 anos, o homem aos 65, a trabalhadora rural, a trabalhadora rural, a professora, a professora aos 60 anos, e terá que ter 25 anos de contribuição no caso de vocês, e no caso, se tiver 25 anos de contribuição, até 20 anos dá 60% da média, o que exceder será de 2% ao ano. Então, no caso de vocês, com 25 anos de contribuição, começariam recebendo 70% da média. Primeira coisa é essa. Segunda, qual média? Todas as aposentadorias hoje que são pela média, seja por idade, seja por invalidez para quem entrou depois de 2003, seja para todos aqueles que ingressaram depois de 2003, é a média dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de juros de 94 para cá. Na proposta que está lá no Congresso, é a média de todo o período de juros de 94 para cá. Não descarta os 20% piores. Então, a tendência de reduzir ainda mais o valor da aposentadoria aumenta.